E aí pessoal, Lute aqui. Eu sei que eu já postei um vídeo hoje, cara, mas a notícia que saiu hoje de manhã Preciso compartilhar com você que é fã de KOF Eu tô gravando esse vídeo agora às 11h43 da manhã, mas essa notícia eu vi hoje, umas 6h da manhã Quando eu abri a minha Steam E olha só qual é The King of Fighters 2002 Unlimited Match, Comunidade Beta Teste Sim, cara, um grande sonho pra quem é fã de The King of Fighters agora pode jogar esse game Bom, vou explicar mais ou menos aqui o que é Bom, chegou aqui a notícia, está toda em inglês Então pra nos ajudar, vamos chamar o Google Tradutor Bom, vamos ler aqui rapidinho com vocês e explicar algumas coisas Não é todo não, que é muita coisa, mas vamos ao que interessa Olá a todos, nós da SNK temos ouvido e queremos realizar seus sonhos Junto com os nossos amigos da CodeMixx Temos o orgulho de apresentar a você o novo Beta do KOF 2002 UM Que agora inclui Rollback Net Code Cara, o que isso quer dizer? Vai ter um Beta aberto para o público, todos vão poder testar e com Rollback Net Code Você sabe o que é Rollback Net Code? Bom, pra resumir, é uma melhora, muita melhora na sua gameplay online, no seu versus, na conexão Bom, se eu fosse me aprofundar explicando que isso aqui vai ficar muito comprido e chato o vídeo Então recomendo pra vocês visitar esse canal aqui, ó No canal do PyGeek Jacobi Ele tem um vídeo aqui explicando passo a passo, direitinho, o que quer dizer Rollback Net Code O vídeo está em inglês, mas ele aqui está explicando e traduzindo tudo pra você Vou colocar o link desse vídeo lá na descrição pra você ver e entender melhor o que é isso Aproveite quando aparecer lá, diga que veio através do Tio Loot, ok? Ah, e aqui ó, um vídeo bom pra vocês assistirem aqui também Bom, mas voltando lá Aí está dizendo aqui Nós precisamos da sua ajuda para torná-los o mais polido possível Que no caso, esse jogo vai ser liberado Nós vamos testar, vamos ter como jogar online, relatar bugs, essas coisas Ok E aqui você precisa de um PC, de 64 bits É uma coisa que interessa aqui 64 bits Bom, infelizmente ele não vai rodar em 32 bits, só apenas em 64 em diante Experimente você mesmo, beta, clicando com o botão direito no mouse Ah, outra coisa importante aqui também Pra você poder resgatar o jogo, pra você poder jogar Tem que colar isto daqui Bom, em inglês daqui não Porque aqui a tradução tem que ser isso aqui, ó 64 bits trio Vamos voltar lá pra tela principal Que está dizendo bem aqui, ó Bom, mas resumindo, galera Esse beta vai ser aberto a partir do dia 1º de outubro Cadê? Tá lá embaixo É exatamente, ó É a duração do beta Começa dia 1º de outubro Da manhã, etc E vai até o dia 15 Isso, todo mundo vai poder jogar esse jogo no beta Relatar alguns erros, alguns bugs, algumas coisas Que é sempre bom saber isso aí, né Acredito que não vai ter tanto bugs não Mas é sempre bom nós podermos testar Então depois que copiou aquele item lá Pra você poder participar do beta Nós vamos aonde, onde é, onde é mesmo Onde é mesmo Ah, aqui nessa ferramenta Você vai em propriedades Que aqui tem todas as informações do jogo E vai aqui em beta E aqui você cola, cola aqui Esse link aqui, ó Verificar código Código inválido É, tá dando inválido, né Porque só no dia 1º de outubro Que o jogo vai ter liberado Bom, mas é isso que você tem que fazer Pra poder acessar o beta As pessoas que estão acessando o beta Só podem jogar com as pessoas que estão no beta Então se você tem o jogo original Não vai lutar com o beta E nem vice-versa Pessoas com o jogo original Só lutam contra pessoas no jogo original E pessoas no beta Só lutam contra pessoas que estão no beta E cara, e o que isso No geral vai Quer nos apresentar Isso é uma resposta da SNK A pirataria Ao meu ver Ao meu ver Isso é uma resposta direto para Fightcade Esses emuladores que tem por aí Né, porque Com certeza eles não pagam direitos Eles acessam aí com Com outras Bom, eles não tem ligação com a SNK Eles simplesmente colocam as rooms lá Há bem servidores E sai todo mundo jogando E algumas pessoas gostam Outras não Particularmente eu, cara Nunca mais na minha vida Joguei no Fightcade E fiz uma promessa Que eu nunca mais ia jogar lá Eu tenho meus motivos Mas a SNK também deve ter os motivos dela E por mais que vocês pensem assim Não, isso aí não afeta a SNK Afeta sim, cara Indiretamente isso acaba afetando a SNK Tudo que é pirataria Tudo que não é combinado com a empresa Tudo que não é legalizado Indiretamente Ou até mesmo diretamente Acaba afetando as empresas E acredito que essa aqui É uma resposta direta Há uma coisa boa pra você fazer também É você vir aqui E agendar Por e-mail Um lembrete Que aí quando o jogo estiver liberado Vocês vão receber a notícia Que o jogo está liberado Apesar de vocês já saberem, né? Que é dia 1º de outubro Mas é sempre bom Mantém isso aqui ativado Que aí vocês receberão as notícias Então faça o que eu disse Copia aquele link lá Vá aqui nas ferramentas Vai nas ferramentas Propriedades E aqui no beta Você cola aquele código lá E aí sim você O jogo vai estar liberado pra você É mais ou menos assim que você faz pra conseguir Algumas coisas E testa bet aqui na Steam Bom Mas cara O que é isso? Isso É uma honra Para todos os fãs De The King of Fighters Eu já falei aqui no canal Apesar de eu nunca mais ter jogado o KOF Por causa de alguns problemas Inclusive minha Lavanga está guardada lá há anos Esse KOF 2002 An Elite de Match É o meu preferido de todos Ele é o melhor De todos E pra você Que sempre teve vontade De jogar ele online E não tinha condições Ou até mesmo Não comprou ele aqui na Steam Porque tinha alguns problemas, né? Até mesmo aqui o online da Steam Não é lá essas coisas Agora com o Rollback Vai ficar muito melhor pra jogar Porque vai ser uma conexão mais instável Resposta mais rápida Bom, como eu disse Pra poder entender melhor Como é que funciona o Rollback Vai no vídeo aqui no PyGeek Que ele está explicando melhor pra vocês Bom, pessoal Eu acho que por enquanto É somente isso aí Qualquer novidade Eu trago aqui o Kilo pro canal Quando o beta vai ser lançado Não vou prometer pra vocês não Mas talvez quando o beta for ser lançado Eu anunciei aqui no canal Mostro com vocês Sugiro pra você Que faça a mesma coisa Teste o jogo O máximo possível Vá nas opções Tenha Versus Mexa em tudo Compartilhe com outras pessoas Mande as pessoas Baixarem tudo em geral Pra relatar todos os bugs Todos os erros Pra ser consertado E termos uma melhor Gameplay É, né? Assim como a SNK Fez isso com o SD King of Fighters 2002 Poderam fazer com os outros também, né? Quem sabe no futuro Bom, pessoal É somente isso aí Não se esqueça De deixar o seu like Se você gostou E se caso você ainda não é inscrito Inscreva-se E aguardo mais notícias pra vocês Valeu Eu vou ficando por aqui O meu nome é Luti Um forte abraço E tchau Até o próximo vídeo Tchau